olá seja muito bem vindo neste vídeo você vai criar as janelas e as portas do projeto do nosso banheiro aqui dos banheiros e da dispensa bom vamos começar pelas janelas né então nós vamos fazer aqui essas janelas e elas têm 50 centímetros de largura tá ok então nós vamos colocar aqui a linha é vermelha e tracejado né representação de uma janela alta então nós vamos utilizar aqui a camada 01 t 01 t significa espessura fina né 01 t de tracejado tá certo é uma camada que já foi configurada para sair assim tracejado nós vamos ter uma aula só de configuração uma aula é completa para configurar um arquivo modelo completo do autocad tá certo onde nós vamos criar e configurar várias camadas todas as camadas que nós precisamos para trabalhar no autocad bom então vamos fazer aqui por exemplo uma linha aqui assim ela já sai tracejada nós temos aqui um offset de 50 e temos também offsets de de 6 né lembrando que eu vou deixar três centímetros aqui poderia ser 4 ou 5 também é a mesma coisa acontece aqui eu vou completar aqui o offset e fazer as linhas essa linha também é aqui eu poderia espelhar a janela mas ainda não mostrei o comando espelhar então eu estou nós estamos treinando os comandos básicos ainda os comandos essenciais tá ok eu vou fazer um offset de 50 offset digite a distância 50 seleciona a linha escolhe o lado aqui no meio né na dispensa a janela da dispensa como ela é centralizada eu faço assim eu faço assim eu faço assim eu faço uma linha no ponto médio de um ponto médio até o outro e depois eu tiro o offset de 25 né para cada lado 25 para um lado 25 para o outro lado fazendo de novo aqui lembrando o seguinte é evite clicar muito perto assim e muito próximo ao desenho né eu fiz isso ele em encontrou ponto médio jogou o offset lá para o outro lado em cima da outra linha eu acabei deletando então evite clicar aqui na muito próximo ao desenho porque ele pega os snaps que vão jogar o offset para o lado contrário então sai um pouco do desenho né para você não ter esse problema tudo bem clica onde não aparece nenhum os snaps lembrando que os snaps são esses símbolos amarelos que nós configuramos aqui embaixo para ele aparecer automaticamente e nos auxiliar mas de vez em quando ele atrapalha a gente é basta evitá-los aqui saindo um pouco do desenho tudo bem clicando fora bom essa linha eu posso deletar né ela não existe mas o Marcelo olha só as linhas que nós fizemos já saíram na camada 01 t tracejadas os offsets são cópias estão o offset está configurado para sair para tirar uma cópia com mesmo tamanho de mesmo tamanho uma cópia paralela de mesmo tamanho e mesma camada com as mesmas propriedades da camada então nós temos que trocar né e nós utilizamos um comando que chama MA o MA é um comando para trocar camadas então nós podemos digitar MA enter você seleciona uma camada tracejada e cola essa camada tracejada nas outras linhas que você deseja tudo bem então MA enter copia e cola seleciona a camada que você quer copiar e seleciona as outras camadas aonde você vai colar tá enter para sair tr enter enter para cortar tudo que você não precisa tudo que não existe aqui no nosso desenho ok uma outra maneira de alterar a camada é você selecionando a linha uma linha qualquer eu poderia selecionar aqui uma ou várias linhas abrir a lista e escolher uma camada para esta para esses objetos selecionados tudo bem não 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 é o que eu quero fazer agora vou dar essa as portas bom as portas normalmente a gente insere as portas como blocos mas como a gente está muito no início do curso e eu ainda não mostrei o que são blocos nós vamos treinar fazer retângulos e arcos que é muito importante também esse treino né então as portas serão na camada 02C poderiam ser na camada 03C também tá ok uma camada um pouco mais grossa que é 02 fiquem à vontade e nós vamos fazer a porta são retângulos e aqui por exemplo ela vai ter menos 60 vírgula 3 é isso que eu quero que você treine se vai ser qual o valor de x qual o valor de y x vai ser positivo ou negativo y vai ser positivo ou negativo é isso que eu quero que você pegue agora aqui por exemplo vai ser 3,60 essas portas são de 60 e aqui ela vai ter 60 vírgula 3 passando para os arcos camada 01C nós vamos fazer aqui a opção de início centro e fim então você pode fazer aqui o início é sempre no sentido anti-horário então aqui é o início aqui é o centro e esse é o fim final do arco ok se eu der enter para repetir o comando ele vai entrar na opção de três pontos quaisquer né e aí não é muito interessante você vai ter que dar um jeito aqui embaixo de entrar em outras opções a melhor maneira de fazer arco é realmente buscando uma das opções diretamente aqui tá certo eu vou fazer mais uma vez por aqui início centro e fim depois eu mostro pelo teclado então sentido anti-horário aqui é o início aqui é o centro lá em cima é o fim pelo teclado a de arco enter e ao invés de iniciar aqui determinando o ponto inicial do arco eu vou entrar na opção centro então c enter ou seja a enter c enter a de arco c de centro aí ele me pergunta ele me pede para especificar o centro o centro é esse é o centro do arco a pergunta passa a ser especifica o que o autocad está me pedindo especifica o ponto inicial do arco sentido anti-horário então o ponto inicial agora é aqui ele passa a me perguntar o ponto final aqui embaixo também o ponto final é aqui aqui qualquer medida errada faça tudo novamente faça tudo novamente aqui aqui nós fizemos com a espessura a espessura da porta 3 cm e a camada 0,2 espessura 0,2 tudo bem? essas variações elas são muito comuns e você e qual que eu vou usar Marcelo? você vai usar de acordo com o que você aprendeu se você aprendeu com seu professor lá na universidade na faculdade que tem que ser com uma determinada espessura você vai fazer de acordo com o que você aprendeu se você trabalha numa empresa você vai seguir os padrões da empresa tá ok? se você é autônomo você pode escolher e criar o seu próprio padrão bom, até o próximo vídeo com a continuação aqui dos nossos projetos da cozinha e dos banheiros até lá